Olá, eu sou o Gixon de Oliveira, aqui da E-Bordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora para o vídeo. Olá, Thiago, beleza? Vamos lá então revisar a sua matriz aqui. Gostei, ficou bacana. Achei interessante também que você, além de me mandar a matriz de bordado para a gente analisar, você me mandou também a imagem que você usou como referência para fazer essa programação. Então, vai servir, inclusive, para me dar algumas recomendações, algumas dicas de interpretação da imagem com relação à programação. Vamos lá, sem mais delongas, vamos colocar aqui para rodar. Deixa eu conhecer aqui o tamanho desse bordado a princípio. Nesse caso aqui, tem um aro aqui que você fez. Supostamente seria algum bastidor decorativo, né? Pela representação gráfica que você colocou na tela, deu essa impressão. Beleza, o bordado tem 16,6 cm de altura por 16,4 cm de largura. Beleza, agora vamos colocar para redesenhar devagar, para a gente conhecer como ficou a parte da programação. Já está quase terminando aqui, mas eu vou colocar para começar do início, para a gente conhecer ali a lógica de programação que você usou para fazer esse elefantinho aí nesse aviãozinho. Está fazendo o tataminho do rosto, ele colocou um efeito florentino ali para fazer arqueado, né? Ou colocou um ângulo, não sei, vamos analisar ainda. Fez o ponto cheio da tromba, fez o outro ponto cheio das orelhas. Na verdade é um bracinho, não é a tromba, né? Agora fez a parte interna da orelha esquerda, correu para o outro lado, fez a parte interna da orelha direita, correu um corrido simples, com três, quatro repetições aproximadamente nos contornos ali. Fez agora os pontos cheios ali do óculos, né? Fez os olhinhos, fez os pneus. Está fazendo agora o acabamento do óculos ali, né? Legal, gostei desse efeito aí que você colocou nesse objeto. Inclusive, deixa eu finalizar aqui que aí eu recomendo melhor. Esse contorninho que você colocou depois do ponto cheio das asas, eu acho que ele poderia ter sido feito em uma outra cor, tá? Mas isso não quer dizer que é um defeito. É só uma forma de melhorar o aspecto, porque sendo realizada a mesma cor, quase que não dá para enxergar, né? Fez agora o ponto cheio dos olhinhos ali, os olhinhos azuis. E agora está escrevendo a palavrinha, Matheus ali, o nome, né? Beleza. Show de bola. Fez as hélice, agora correu, fez os aviõezinhos. Bacana. Eu acho legal esse tipo de ponto que você trabalhou aqui, ele é interessante, né? O ponto novo, inclusive, dessa versão nova do Wilco. Infelizmente, nas versões anteriores a gente não tem, que é o corrido esculpida, né? Ele repete, ele faz corrido triplo, aí dá um salto com corrido simples, né? E aí ele vai decorando ali, fazendo um corrido simples com triplo misturado, né? Aí dá o nome aí de corrido esculpida. Beleza, ele fica bem bonitinho mesmo. O desenho ficou bem bacana, tá? As recomendações que eu tenho aqui são mais para otimizar, assim, não é para corrigir problema. Eu não acho que esse bordado vai dar problema na máquina, ele está bem harmônico, né? Você respeitou bem a questão dos preenchimentos, os contornos, fez um objeto respeitando os limites do outro, então não parece que vai dar problema na máquina, pelo menos não tem motivo. Se der algum problema na máquina de bordar, possivelmente é na máquina. Regulagem de ponto, entretela, entretelamento, material, regulagem de tensão de fio da linha de bobina, ou linha superior, enfim, outros problemas, né? Na matriz está tudo certo. Deixa eu só avaliar aqui a densidade desses objetos que você colocou, porque o único problema que a gente tem aqui para abordar elementos pequenininhos é colocar uma tensão, ou seja, uma densidade de fios muito pequena, né? Muito alta, né? Muita tensão de linha. Aqui, na verdade, eu me equivoquei. E aqui em cima, olhando de perto, ó, tá vendo? O preenchimento fugiu um pouquinho aqui, ó, do traçado do contorno. Então, isso aqui é importante. É uma distância bem mínima, mas eu gosto de fazer bem registradinho, tá? Não tem jeito. Eu acho que vale a pena, tá vendo? Fazer o contorno, o preenchimento, o limite do objeto do preenchimento, também fazer ali no limite do objeto do contorno. Deixar eles bem registrados, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente descarta a hipótese de a gente ter problema por falta de... Igual aqui, tá vendo? Tá vendo o ponto cheio aqui, ó? Ele não tá acompanhando o formato do objeto do contorno. Isso é importante a gente colocar. Talvez eu até entenda que você tem... Ah, não, gente, isso aqui eu fiz para compensar melhor o tecido, porque tava desencontrando na máquina. Mas aí você pode trabalhar com uma compensão de colimento um pouco maior para resolver esse problema, tá? É suficiente trabalhar com uma compensãozinha de colimento um pouco maior para resolver essa questão aqui de deslocamento do tecido. Então, o desenho sempre prefira, pelo menos desenhos pequenos assim, pode com segurança trabalhar os desenhos um no limite do outro, tá? Sem medo de ser feliz. E se precisar ajustar, porque tá desencontrando um pouquinho o contorno do preenchimento, aí a gente pode tá pensando em fazer algum ajuste na compensação de colimento e analisar também, obviamente, os materiais. Como é que a gente tá realizando esse bordado lá na máquina de bordar, né? Dependendo do tecido, tem que aumentar o entretelamento, mudar o tipo de entretela, mudar o tipo de agulha, mudar a tensão do fio de acordo com a espessura do tecido. Tem vários outros parâmetros que a gente pode considerar que não é, porque muitas vezes a pessoa borda a matriz e acha o problema tá na matriz, o bordado ficou ruim, o problema tá na matriz. E muitas vezes não, muitas vezes o problema tá na máquina, tá? Beleza, eu achei legal esse efeito que você deu no volantinho, ele ficou com um espaçamento bem alto aqui. Deve ficar bem delicado ao bordar, né? Achei interessante. Pena que só fez com ele, né? Eu acho que poderiam explorar um pouco mais esse espaçamento. Na verdade, o efeito aqui de rotação da hélice foi muito bem aplicado nesse objeto, mas eu também faria, cara, nesse objeto aqui, ó. Eu acho que faltou, ficou um pouco pesado. Pra proposta do desenho, analisando aqui do lado, né? Pra essa proposta do desenho, você seguiu um caminho bacana, foi bem feliz aqui em utilizar esse aspecto, né? De rotação dos pontos nessa parte de fundo aqui da hélice, que seria a parte interna do motor do avião. Eu achei bem legal isso aqui que você fez. Só que eu também reproduziria esse mesmo aspecto aqui nessa parte aqui dessa carenagem, vamos dizer assim, do motor, né? Eu acho que seria legal. Pra isso, eu vou fazer aqui, você obviamente vai analisar se faz sentido. Eu acho que ficaria até mais leve, né? Analisando ali que eu pensei que você tá fazendo aqui um aro, um bastidor decorativo. Então, eu acredito que fazer isso nessa parte também vai deixar o desenho ainda mais leve, tá? Porque ele é um objeto com, né? Deixa eu ver aqui quanto. Cinco, seis, seis milímetros de ponto cheio. Vai ficar um ponto cheio praticamente sozinho, bem denso aqui. Denso não necessariamente, mas vai ficar bem volumoso. Eu acho que vai destoar bastante do resto do desenho. Então, eu considero sim substituir esse cara aqui. Aí eu vou transformar ele aqui em enchimento complexo, né? Pra poder fazer aqui o quê? Substituir aqui pra tatame e aplicar aqui um efeito florentino, por exemplo, pra poder dar essa curvatura. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque aí você segue basicamente aqui a mesma estrutura que você fez pra essa parte interna. Vamos aplicar aqui nesses dois. Primeiro aqui, coloquei... Mudei aqui o tipo de ferramenta usada pra fazer a aplicação dos pontos, né? Troco aqui o tipo de ponto agora pra tatame. E aí, usando aqui a ferramenta florentino, efeito florentino, a gente pode ajustar aqui, ó, e fazer esse acabamento arredondado. Fazer com que os pontos contornem o formato do objeto, que é oval, né? E aí ele ficaria com esse aspecto. E aí, é claro, pra gente ajustar e deixar ele ainda mais leve, a gente pode, por exemplo, aqui trabalhar com degradê, se quiser, né? Um espaçamento de sanfona. Que é o degradê, inclusive nesse sentido aqui eu achei que ficou bem interessante. A gente aplicaria ele na parte de baixo também. Só que aqui na parte de baixo a gente teria que inverter a posição, pra ele ficar mais fechado no centro e mais aberto nas extremidades aqui, pra dar esse efeito de... Claro que aqui eu entendo, né? Que como você não preparou o desenho pra isso, você fez uma costura aqui em verdinho, explorando, né, exatamente essa área que você tinha feito um ponto cheio bem denso. Então, a princípio, você não fez pensando... Aliás, você fez pensando nisso. Então, por isso que você escondeu aqui por baixo. Como agora eu fiz uma proposta nova de espaçar, começou a mostrar aqui os elementos que você desenhou, né? Justamente tentando esconder ali os objetos. Aí, claro, nessa ocasião eu terei que pensar se vale a pena deixar assim, conforme eu tô sugerindo. E se for o caso, né, se for deixar espaçado assim, teria que considerar a hipótese de excluir, remover esses objetos aqui, ó, pra que não existissem esses objetos, porque senão, a não ser que não fizesse mal, né? Mas eu particularmente não gosto, quando o objeto é vazado, o tatame é vazado assim, deixar aparecendo o fundo com esse monte de conexão. Principalmente quando for bordar com cores totalmente contrastantes, né? Não fica muito legal. Então, nesse caso, tem que considerar sim, remover esses objetos ali. A gente vai abrir mão aí da questão da produtividade, nesse caso, né? Haja vista que foi colocada essas ramificações manuais ali pra poder justificar, aumentar a produtividade do desenho na máquina, mas como eu sugeri essas alterações, deixou de fazer sentido, porque vai ficar aquelas conexões por trás ali da hélice aqui que eu refiz, né? E aí, é claro, aqui a gente pode mudar, por exemplo, o espaçamento, colocar um espaçamento um pouco maior. Nesse caso não ficou bom. A gente pode trabalhar aqui, deixa eu ver aqui, 0.40. Deixa eu ver qual o degradê que está aqui. A gente pode ver se colocando em algum outro, se ele vai dar um aspecto mais... Olha, esse aqui ficou legal também, ó. Esse objeto aqui, esse formato de degradê aqui, ó. Ele ficou legal. Ele concentra mais fechadinho no centro, e na parte externa ele dá um espaçamento um pouco maior. Nesse caso eu vou tirar também o ponto suporte dos objetos pra ele ficar um pouco mais limpo, né? Na parte interna dos objetos aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, outra coisa que eu vou fazer aqui também, adicionar o trapunto, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele deu umas conexõezinhas aqui, umas linhasinhas, né? Isso aqui vai aparecer, porque eu desenho até eu coloquei um espaçamento grande, né? Dentro do tatame. Então eu vou ativar aqui a ferramenta, o trapunto, pra ele fazer essas conexões. Ele continua sendo necessário fazer essas conexões pra costurar as linhas, porém, agora ele passa a fazer pelas bordas do objeto. Aí nesse caso aqui, eu tenho que ajustar um pouquinho o objeto pra poder ele inserir mais uma linha ali. Ou eu posso também mudar aqui a posição do ângulo aqui, né? Pra poder ele explorar um pouco mais aquela... Pra linha ficar um pouco mais... Isso. Pra ele explorar o espaço que ele tem ali pra poder ficar mais bacaninha, né? Exatamente isso. Ah, seria uma proposta mais ou menos assim. Porque aí aproveitaria, tá vendo? Estaria mantendo a mesma proposta que você já iniciou, que eu gostei, de efeito de movimento. Eu acho que faltou também aqui, cara, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Fazer esses objetozinhos aqui, ó, contornando. De repente fazer em corrido simples, tá? Ó, fazer aqui assim, ó. Vou fazer um só aqui, só pra gente ver mais ou menos a aplicação. E aí aqui ele seria colocado mais ou menos aqui assim, em volta da hélice, né? Aproximadamente aqui. Por cima ali do... Por cima ali do vidro, né? Do vidrozinho. E ele seria na cor branca. Eu não sei se ficaria legal. Eu teria que fazer realmente um teste na máquina pra ver que isso vai ficar com um aspecto legal. Talvez sim, talvez não. Ou seja, aqui de repente não ficou legal porque eu fiz um objeto só. Mas se fizesse todos os objetos, como eles têm intervalo, tá vendo? Ele tem espaço entre eles, e eles não são uniformes e tudo mais, talvez desse um aspecto legal pra reproduzir que isso aqui fosse mais ou menos um aspecto visual do vento que tá circulando ali, girando a parte da hélice, né? Então tem que considerar fazer aí pra ver, fazer um teste. De repente você já até fez e não gostou, né? Mas seria um caso realmente de testar. Porque o objeto é pequeno, né? O desenho é pequeno. Não daria pra fazer em ponto cheio. Taria que pensar em fazer corrido simples. Então seria mais uma recomendação também. Mas o desenho ficou bem bom, tá? Ficou legal pra caramba. Não alteraria absolutamente mais nada. Deixa eu ver como é que você fez aqui esses... Tá? Você colocou uma ramificaçãozinha automática nos aviõezinhos separados. Sem problema nenhum. E aqui embaixo a gente tem as hélice... Ah, tá. E eu falei também do contorno aqui, né? Só que é claro. Nesse caso aqui você colocou o contorno da mesma cor porque ele vai ficar otimizado. Mas considera também a hipótese de fazer esses contornos aqui, ó. Numa outra cor. Tipo num tom sobre tom, né? Eu vou colocar um rosa bem forte aqui. Mas, na verdade, faltou ainda um contorninho aqui, tá? Deixa eu ver. Faltou... Na verdade, faltou não. É porque ele tá atrás, né? Seriam esses objetos aqui. Deixa eu ver. Esses objetos aqui seriam nessa cor. E, obviamente, eu dou um ctrl-x, ctrl-v aqui, ó. Eles seriam realizados por cima. Exatamente depois desse verde aqui. E aí, claro, num verdezinho, né? Um pouco mais escuro, talvez. Deixa eu ver se eu acho um verdezinho legal aqui. Aqui ficou meio... Já ganhado demais esse verde aqui. Mas a gente pode fazer um verdezinho um pouco mais escuro aqui. Deixa eu ver se esse vai ficar legal. Alguma coisa assim, ó. Eu gosto de trabalhar esse efeito porque ele dá um tom sobre tom e ele demarca melhor o contorno. Exatamente a mesma estratégia que você fez aqui nos contornos do elefantinho, tá vendo? Mas seria basicamente isso. E, claro, considere também, de repente, fazer essa mesma estratégia dos contornos. Apesar de aumentar a quantidade de cores e tudo mais. Vai depender do cliente e tudo mais. Mas eu acho legal porque dá uma... Demarca melhor o desenho, né? Que aí vai representar melhor a arte original aqui fazendo esses contornos tom sobre tom. Beleza? Mas você tá de parabéns. Gostei bastante. O desenho ficou muito bom. Não trocaria mais nada além dessas sugestões que eu fiz aí. Beleza? Parabéns aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, Renata. Tudo bem? Vamos lá, então, analisar a sua matriz aqui. Mulan, né? Que você mandou. Eu achei bacana. Apesar de ter dado muitas cores, né? O desenho ficou com 31 cores aqui. Mas eu entendo que realmente é um desenho muito colorido. E aí tem que fazer sobreposição de cores. Eu não sei se você repetiu bastante aqui as cores. Deixa eu dar uma olhada assim, superficialmente. Pelo menos o contorno você fez todo de uma vez só. Isso foi ótimo. Muito acertado, porque você poupou, né? Bom, pelo menos parcialmente... Deixa eu ver se todo o contorno foi feito de uma só vez. Sim, o contorno você fez ele todo de uma só vez. Nesse momento aqui você fez todo o contorno. Com exceção aqui do pretinho, do olhinho, né? Da formiguinha. Que foi feito separado aqui por último. Mas sem problema nenhum. Ficou bem acertado aqui, até porque tem que ser feito depois do branquinho mesmo. Aí depois o que tem variação aqui são tons próximos, mas tem diferença, né? Igual aqui, por exemplo, você colocou dois tons de azuis. Aqui na tela do Wilkins são tons muito próximos, né? Possivelmente poderia colocar a mesma cor. Mas eu não sei se o desenho original ele é... Realmente se ele tem essa proposta de cores diferentes para as perninhas e corpinho da formiga. Não vou entrar nesse mérito, porque realmente aí é uma característica do desenho. E se for assim tem que ser preservado para que o cliente consiga bordar os tons de cores separados. Se fizer junto, o cliente não consegue separar na máquina de bordar, né? Então, beleza. O vermelho eu estou achando que, tipo, repetiu demais, né? Mas eu também entendo que aqui a gente tem o vermelho e esse aqui está passando por cima. Não vou dizer que não dá para melhorar, tá, Renato? Dá para melhorar sim. Mas eu não vou considerar isso como um absoluto problema nesse caso. Porque eu entendo que o desenho realmente tem muitas cores e ele precisa, assim, trabalhar com calma. Talvez você conseguiria... Talvez nós conseguiríamos reduzir esse desenho de 31 cores para 25 cores, aproximadamente. Não necessariamente cores, tá? Mas 25 repetições parada para trocar fio na máquina. Mas eu não vou me importar com isso, porque isso é uma questão bem pessoal. É bem de acordo com a necessidade. Como eu não tenho arte original aqui para analisar, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas leva em consideração essa questão aí, porque quanto mais troca de cores, mais tempo tem. Mais tempo vai levar para o cliente trocar os fios. Mais tempo tem. Ele vai levar para poder finalizar esse bordado na máquina. E se for uma máquina de bordar doméstica, meu Deus, imagina trocar a linha 30 e tantas vezes na mão. Uma por uma, né? Se for máquina industrial, nem tanto. Vai trocar aí duas rodadas, né? Uma máquina com 15 agulhas, vai trocar aí com duas rodadas e você resolve o desenho todo. Mas também dá trabalho ficar trocando as cores. Não necessariamente a máquina industrial não vai precisar trocar as cores em si. Porque vai só precisar reprogramar a sequência. Porque tem vários vermelhos, vários vermelhos mais escuros. Então, assim, as cores se repetem muito. Mas a questão aqui que está em jogo, o que eu estou dizendo, é só mais a sequência. Se você se preocupar aí, tentar fazer com que esse desenho não repita tantas cores. Ou, por exemplo, arrumar uma forma de fazer esses dois laranjas aqui, de uma só vez. Trocando assim a grosso modo, sem analisar. Eu já vi que deu um problema aqui, está vendo? Que você passou um corrido vermelho aqui, para conectar os objetos. E aí, quando eu coloquei esse objeto nessa ordem, ele deu problema aqui. Então, seria o caso de reposicionar, talvez, essa linha aqui que você colocou pelo meio do ponto cheio. Por baixo aqui, está vendo? Você poderia reposicionar essa linhazinha pelo centro aqui do contorno em preto. Para poder conectar esses objetos em vermelho. Para poder não ter essas repetições, tá? Ou cortar o fio. Muitas vezes, cortar o fio na máquina, enquanto a máquina borda, é melhor do que ficar fazendo essas conexões e aumentar a quantidade de repetição de cores. Entendeu? Você está economizando de um lado, está poupando de um lado e acabando gastando de mais de outro, né? Ou seja, aumentando a quantidade de repetição de cores para justificar esse tipo de conexão aqui. Então, entre uma coisa e outra, eu preferia manter a ordem das cores agrupando as cores e tirar esse tipo de conexão aqui, ó. Prefira deixar a máquina saltando o fio ou cortando, se fosse o caso. Mas daria para fazer pelas bordinhas aqui embaixo do contorno em preto, tá? Mas beleza, não vou fazer alteração nenhuma no seu desenho com esse aspecto, não. Só te dando esse alerta mesmo para você ficar ligado aí. Beleza, Renato? Vamos lá, então. O que mais que a gente tem aqui? Vamos analisar agora o desenho todo. Ele está com 12 centímetros, está com 26 mil pontos. É óbvio que um desenho desse vai dar uma quantidade de pontos bem grande, porque ele tem muita troca de cores, tem muitos objetos pequenos, tem muitos detalhezinhos. Não é um bordado que a gente vai bordar com qualidade numa fralda, por exemplo. Até porque nem é um desenho para bebê. Mas, diga-se de passagem, é um desenho pesado, de fato. Não tem muito o que fazer, porque ele tem realmente muitos detalhes que precisam ser feitos para poder ter essa representatividade visual correta do personagem, né? Então não tem muito para onde correr. Beleza? Vamos colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente conhecer a programação que você usou, a lógica de programação que você usou para fazer esse bordado. Eu gostei da sua iniciativa de fazer esse tatame grandão aqui, esse objeto único, criando essa estrutura por baixo de absolutamente todo o desenho. É importante, sim, nesse caso, porque esse desenho tem muitos objetos, muito tatame cada um para um lado, então vai forçar bastante o tecido, vai criar uma fricção bastante grande da agulha em cima do tecido, então vai deslocar o tecido para um lado, vai deslocar para o outro. Além do travamento na máquina, a gente também precisa, na programação, de cuidar desses detalhes para que o bordado fique com qualidade, para que não desencaixe os contornos e também não aconteça outros problemas nos preenchimentos ali do bordado, né? Então eu gostei desse lance aí que você fez. E agora ele está fazendo ali o tatame, os detalhezinhos, agora entrou para o contorno. O contorno, a princípio, não estou vendo nada de errado, tá? Show de bola, o contorno foi a coisa mais certa que você fez, foi o contorno. O resto é detalhezinho que a gente vai recomendar, nem todos eu vou fazer aqui, como é o caso da ordem das cores aqui, para reduzir cores, reduzir parada de cores, não vou fazer aqui, porque tomaria muito tempo para mim fazer essa recomendação. E eu não posso também entrar nesse mérito, porque eu não sei as cores originais do desenho. Mas tem coisas que a gente poderia, por exemplo, igual aqui, eu entendo que você poupou aqui, e você usou um só objeto para fazer a cara dela, o rosto, juntamente com o colo aqui do pescoço, e também as mãos. Eu particularmente não gosto, tá? Eu não gosto. Eu preferia, nesse caso aqui, trabalhar elementos separados. Por quê? Tendo cada elemento separado, eu colocaria o ângulo do rosto em uma posição, do pescoço em outra posição, e das mãos em outra posição. Isso daria uma característica de profundidade, um aspecto de sombreado, naturalmente, tá? Diferente entre os objetos, ainda que usando um objeto único, um objeto único não, o mesmo tatame, sem efeito, sem nada, porém só de mudar o ângulo, ia dar um aspecto mais, vamos dizer assim, personalizado para o desenho. Você trabalhou bem a parte do dragão aqui, você criou bastante objetos, cada um com ângulo para um lado, eu vi que você colocou ponto cheio aqui na parte de baixo do queixo dele, de maneira totalmente correta, tá? E aí no rostinho dele, na cara dele, você colocou já o tatame, então você foi bem esperto aqui nesse aspecto, porém aqui no rosto você economizou, economizou objetos, vamos dizer assim, economizou mão de obra, na minha visão, sem necessidade. Você teve muito trabalho aqui e você aqui acabou poupando esforço. E aí ele ficou com esse ângulo único, em três objetos aqui muito importantes, de muita representatividade, olhando para o desenho num todo, porque o rosto dela está bastante em evidência, porque é um objeto grande, as mãos e também essa parte do pescoço. Então, eu trabalharia esses objetos separados. E para fazer isso é bem simples, né? No caso, se você quiser fazer essa cirurgia, é um Ctrl D basicão mesmo, e aqui você vai ajustando, por exemplo, aqui no caso, eu vou possivelmente aqui ajustar, fazer um primeiro aqui, só para você ver como seria o desfecho, né? Não daria tanto trabalho assim, e ficaria com um aspecto legal. Deixa eu colocar ele mais para trás aqui, na ordem, aqui, para eu poder editar vendo, né? E aí eu vou editar esse cara aqui, fazendo exatamente esses ajustes. Vou apagar alguns nós aqui, apagando alguns nós. Aí agora aqui, eu poderia ajustar esse objeto que eu tenho aqui, justamente por aí, claro que aqui eu estou fazendo uma cirurgia, não estou desenhando, não quero ter o trabalho de desenhar o desenho de novo, não estou querendo desenhar o objeto de novo, acho que nesse caso aqui não precisa, uma vez que eu posso simplesmente duplicar o objeto, e editar aqui alguns nós, eu posso para que eu tenha condição de refazer aqui essa parte da mãozinha dele. Eu vou fazer só essa para você ver a pegada aqui, para você ver a recomendação, conseguir compreender. E aí você possivelmente aplica nos outros depois. Beleza, claro que aqui a compressão de colimento está muito alta, eu vou tirar um pouco, tirar aqui a compressão de colimento, 0,70 é exagerado. Vou colocar o mesmo begezinho que você usou, e aqui eu vou substituir aqui, de repente, para um 0 graus. E olha, você já pode perceber, olha, como já mudou o aspecto só de colocar. Claro, agora eu teria que cortar aqui a mãozinha, para não ficar ponto sobre ponto aqui, eu não vou cometer esse equívoco aqui de não te orientar a fazer isso. Então aqui, da mesma forma que eu adicionei pontos na mãozinha, eu teria agora que tirar os pontos do objeto, ou seja, editar o objeto, que seria agora possivelmente o contorno aqui do pescoço, por exemplo. Eu vou fazer só essa divisão aqui, e aí você cuida das outras. Aqui eu vou cortar mais ou menos parcial aqui, só para a gente ir para um outro estudo. O certo seria fazer bonitinho aqui, ajustar aqui, seguir na silhueta aqui do contorno, para ficar bem desenhadinho, para o desenho ficar certinho. Mas aqui, como eu estou fazendo rapidinho, para não demorar muito nas dicas, para a gente tentar, num vídeo pequeno, fazer o máximo de dicas possíveis aqui, para você otimizar a sua programação, eu não vou ficar desenhando aqui com tanta perfeição. Mas nem ficou tão ruim assim, levando em consideração que eu fiz bem rápido. E aí, olha, aqui no pescoço seria um outro ângulo, por exemplo. A gente poderia trabalhar com 90 graus no pescoço. Aqui, como está tudo junto, obviamente o rostinho também ficou com o mesmo ângulo, mas na minha proposta seria você separar, da mesma forma que eu fiz aqui, com a mãozinha e o pescoço. Vou até, inclusive, colocar na mesma ordem aqui, na mesma cor, está vendo? O pescoço e a mãozinha, esses dois objetos aqui, fiz separado, justamente para poder oferecer um ângulo diferente para cada um deles. E ele dá um aspecto de profundidade diferente, está vendo? Coloquei a mão no ângulo horizontal, ângulo de 0 graus, e no pescoço, coloquei 90. E aí no rosto, por exemplo, poderia ser um outro, mas vamos fazer aqui de uma vez, né? Parar de trabalho de preguiçoso, vamos fazer aqui. Não é necessariamente preguiça, não, é tempo, porque aí eu consigo dar mais dicas, mas como a gente está, de fato o rosto está mais fácil para a gente fazer aqui, então eu vou duplicar, já dupliquei, vou apagar os objetos aqui, está fácil justamente por isso, está vendo? O rosto aqui está bem fácil de editar, aí eu começo pelo rosto, esse objeto aqui agora, eu vou cortar o rosto, o outro eu mantive, a parte da silhueta do rosto, e esse aqui eu vou eliminar a parte dos pontos do rosto. E pronto, né? Não vou fazer com detalhe aqui, certo? Seria fazer bonitinho. Eu falo que não ia fazer, não vou fazer, não vou fazer, mas eu fico irritado de fazer o negócio errado, né? Não tem jeito. Mesma coisa aqui, eu vou deixar eu ajustar aqui, porque não custa nada, o tempo, o tempo vai permitir eu fazer. E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, sei lá, 45 graus, talvez. Ah, eu posso brincar com a angulação aqui, eu posso experimentar, colocar meio de lado assim, uma outra diagonal. E aí olha só como é que já ficou uma outra proposta, olha, eu tenho o rosto num ângulo de 150 graus, eu tenho o pescoço num ângulo de 90 e as mãos num ângulo de zero. Claro que aqui está cortando o fio desordenadamente, então tem que acertar, colocar o conector na posição certinha, para que os objetos sejam realizados sem ficar cortando o fio, sem saltar desnecessariamente, né? Então foi o primeiro ajuste que eu fiz aqui, primeira cirurgia, vamos dizer assim, que eu fiz nesse desenho, justamente para te entregar essa obra como é que muda, tá vendo? Não sei se você consegue perceber. Muda a profundidade, né? Você consegue ver que o desenho tem profundidade só por mudar o ângulo do ponto. Claro que não foi só mudar o ângulo, nesse caso eu tive que separar os objetos, duplicar, separar, cortar um pelo outro, para que eu então pudesse aplicar um ângulo diferente para cada um deles, para dar essa profundidade, e para melhorar ainda mais esse aspecto, você pode aqui, trabalhar na guia de enchimento com esses três objetos selecionados, esse deslocamento de 0.35 aqui, para ficar ainda mais plano, tá vendo? O tatame vai ficar mais planinho, mais baixinho, vai ficar com aspecto ainda melhor no caso do rosto, tá? O cabelo eu gostei, que você trabalhou com ponto cheio em divisão automática, então deu esse relevo aqui, fazendo ficar bem parecido com o cabelo mesmo, e eu gostei demais. nos olhinhos aqui, pelo tamanho do objeto, eu sugiro você trabalhar com o ponto cheio, tá? Porque tá muito pequenininho o objeto para trabalhar com o tatame, então o ponto cheio vai ficar mais interessante, aí é claro que eu tenho que ajustar os pontos aqui, né? O formato do objeto, para que ele não fuja, ele não escape, ele não escape daqui dos contornos, é importante ter esse cuidado também, justamente para ele respeitar ali os contornos, não ficar o contorno, o preenchimento vazando por fora do contorno ali, mas o ponto cheio aqui é uma iniciativa aqui bastante saudável, tá? Só tirei o ponto suporte também, porque ele já está bem travado por baixo, e aí seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma alteração aqui, as perninhas desse gafanhoto, vamos chamar assim, eu acho que você trabalhou com ponto cheio em objetos muito pequenininhos, então não tem jeito de trabalhar com uma densidade alta, então tem que aumentar aqui, em vez de 0,55, colocaria, sei lá, 0,85, sabe? Muito espaçamento, é claro que como eu estou com um zoom de, sei lá, quantos por cento, eu estou com um zoom bem alto aqui, dá a sensação que ele vai ficar ralo, mas não, vai ficar uma quantidade de pontos legal, porque ele é bem pequeno esses objetos. Basicamente seriam essas alterações mais severas que eu ia fazer nesse desenho, no mais, ele está bastante interessante, beleza? Espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilco Embroider Studio, e se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da E-Bordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilco Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.